E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Cupom sonho 100 dólares, 100 dólares vira 140, bora! E aí, ó, Bianca e csgo com a minha foto de banana. Bora lá, guys, o Kairos mandou abrir essa caixa aqui. Vocês acham que é good? Vamos gastar o bônus nessa caixa, então. Se pagar, estourou, né? E a gente não gastou nem o bônus, galera. Eu tô sem reação, velho. Ô, Bianca, pode escolher aqui, irmão. O que que tu quer? Eu acho que aqui a Call Good seria a M9 Ultra Violet, né? Essa AK aqui vem veterana. Aulão, o que você achar melhor tá feito? Mano, eu acho que é a M9, né? Ele já tem faca, velho. Tipo, mas é claro que a... Ele já tem faca, ele já tem luva. É claro que a faca, a M9 que a gente tá vendo ali, é melhor do que a que ele tem. Mas a AK aqui também é uma ótima opção. Ih, mané! Aí eu fiquei encucado. Essa Tiger Strike aqui é coisa linda. Ela vale 730 doll. Pode ir. Aí o Cairão acabou de conferir o preço dela real. Não é 616, é 720, o Cairão falou. Pô, então vamos nela, né? E ele já tinha aberto aqui uma caixa... Ah, não. Minto. Foi no aprimoramento. Ele tinha ganhado uma luva recentemente aqui com 0,5%. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez caixas. Olha o provébile que veio 9995. Se tivesse vindo 9998, seria a Sport Globes Arid de 900. Mas tá bom pra caralho, né? Vai na Luxury Knife agora. Putz, será que paga em seguida assim? Sequenciazinha? Ih, chegou a luva. Testado em campo. Cairo sabe muito. 3.500 reais. 3.500 reais. Daqui a pouco a gente já vai dar uma olhada nessa luva. Vamos ver o float. Olha o Profit na tela. Pega o Profit na tela. Parabéns, meu lindo. Muito bom ver os inscritos forrando aqui. O menino deve estar triste, né? Nem deve estar comemorando. Última 5 aqui. Depois, guys, eu vou garantir mais skins pra ele. Porque Profit a mais nunca é demais, né? Profit a mais nunca é demais. A gente tá com 100 dólares que a gente depositou praticamente. Tem as caixas grátis aqui. Vamos abrir as caixas gratuitas. Nossa, se a gente tivesse ido nas caixas grátis primeiro, a gente tinha se lascado. 101 dólares. Agora a gente vem aqui, ó. Caixa Covert. Dá pra abrir 4 caixas Covert. Vamos abrir 2. Depois a gente abre mais 2. Aí a mais barata a gente vende. Ainda consegue abrir mais 1. Legal. Uma Angry Mob e uma Mac Industries. A Angry Mob é meme, na real. Não é tão legal. Mas a Mac Industries pagou bem. 26 dólares. Legal. Uma Desert Eagle, Ocean Drive e uma Dragon Fire. Show, né, mano? Vamos pegar tudo, na real. Então, além dessas skins aqui que a gente pegou pra ele, ele ainda saiu com a luva de 3.500 reais. Ainda tem 15 dólares. A gente vem na All in USP. 3 tiros de 5. Tentativa aqui. É, vamos querer essa USP Kill Confirmed aí. Bora. Bora querer essa USP Kill Confirmed. Vai pagar pro inscrito aqui também. Qual a porcentagem dela? 1.6%. É, não veio. Às vezes 1.6% é pouco. Tá lá, velho. Nossa. No inventário. Ele já tinha uma Scout dessa. Agora ele tem duas Scouts. M4, ele tinha qual? Ele tinha essa. Agora tem essa aqui também. Desert Eagle, ele tinha Print Stream. Agora tem essa daqui também. Tá tudo com skin em dobro. Assim que é bom, né? Gastou toda a sorte com a luva de 700 dólar. Porra, mas tá... Tá ótimo, né? Vai lá, velho. Vamos dar uma olhada nas skins dele. Tá faltando chegar só a 5.7 Angry Mob. Então, guys, ssgo.net cupom sonho. Depositamos 100. Estamos saindo com... Vamos fazer o cálculo aqui preciso. 3.763. Saímos com mais ou menos 785 dólares. Ganhei essa luva hoje, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Não acredito. Tô feliz demais. Empurro. Obrigado, saulão. Aí, ó. Vamos ver agora lá no CS2 essa luvinha dele. Começando pela Desert Eagle. Ela veio float 044. Mano, eu particularmente não acho essa Desert tão legal. Tipo, essa Print Stream dele é muito mais bonita. Porém, tem uma galera aí do chat que adora essa Desert. Tem gente que ama essa Desert. M4 Mac Industries. Olha lá, ó. Float 018. Float muito bom pra uma Field Test. Muito bom. Fogo Dracônico. Essa aqui é a scout mais linda que tem, na minha opinião. Float 037. Olha só essa luva, guys. Ganhamos essa luva pro inscrito em uma caixa de 1,50 dólares. De graça, apenas com bônus. Inclusive, nem gastamos todo o bônus. Gastamos 15 dólares e pegamos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. E compartilha esse vídeo aí com algum amigo. Se aparecer aí pra você algum aplicativo é porque ele tá te hackeando. Não é assim que eles falam, né? Compartilha com algum amigo aí, humilde. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.